E finalmente saiu os requisitos oficiais do Ghost of Tsushima A gente fica bastante surpreso ao ver que os requisitos mínimos deles Acaba sendo inferior ao Horizon of the West Tudo bem que na minha opinião o Horizon of the West tem um gráfico bem mais bonito que Ghost of Tsushima Não estou dizendo que o gráfico do Ghost of Tsushima é feio Pelo contrário, é muito lindo Mas eu percebo que o Horizon of the West tem um gráfico um pouquinho melhor Então é se esperar que a gente tivesse uma redução dos requisitos mínimos e recomendados Mas também não é nada absurdo também Bom, vamos começar pelo requisito mínimo Para rodar a resolução HD focando em 30 quadros Pede um Core i3 de sétima geração Um Ryzen 3 1200 Uma placa de vídeo da Nvidia GTX 960 Uma placa de vídeo da AMD RX 5500 XT No mínimo 8 GB de RAM 75 GB disponível no HD Recomendado no SSD Bom, vendo isso Vocês aí que tem uma APU Um 5600G 4600G 5600G 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 APUs da atual geração 8000 e alguma coisa Podem ficar tranquilos Vamos conseguir rodar esse jogo sem nenhum problema Como aconteceram com jogos passados Como aconteceu com o Horizon Vai dar para rodar É porque eles sempre vão botar um requisito ali acima Para a gente saber que ali Aquele ali é o mínimo para a gente rodar focando em 30 quadros Mas claro que a gente pode ativar a FSR ainda Podemos fazer outros ajustes Então a gente sempre consegue melhorar alguma coisinha Então tenha isso em mente Vai ser possível rodar esse jogo em configurações mais fracas Também em configurações como o Zil Que nunca é citado nem requisito em mínimo de jogo A gente sabe disso Que são processadores voltados para servidores Mas rodam jogos de uma maneira maravilhosa E por um preço bem baixo Então se você tem um Zil 2620, 2630, 2640 Enfim, aquele Zil que você tiver Você vai conseguir rodar esse jogo também 8 GB de RAM Como falo para vocês É o mínimo ali recomendado É o ideal você ter sempre um pouquinho mais Acho que 12 GB para cima já é o melhor Você ter mais 8 GB de acordo com a desenvolvedora do jogo Você vai conseguir rodar com tranquilidade Vamos testar isso Como o jogo for lançado Até em configurações mais fracas Como terceira geração Quarta geração Placas de vídeo Outras placas que não foram citadas aí Como o GTX 1050i Bom, uma placa que eu sei que vocês vão me perguntar Será que roda na RX 580 2048 SP? Eu sem dúvida nenhuma posso afirmar para vocês que roda Só não vou dizer como Porque tem que testar Mas o jogo tem FSR Dá para a gente fazer algumas configurações E extrair um bom desempenho Talvez até acima do que está sendo falado aí O 720p 30 De repente dá para tirar uns 45 FPS 50 FPS Até 60 Não sei Só testando para a gente ver Isso aí é teoria O que está sendo escrito aqui Que é prática Que é o que a empresa recomendou Mas claro A gente sabe que a empresa geralmente bota para cima Para quê? É melhor você rodar de uma forma melhor do que está sendo falado aí Do que você comprar, montar um PC com essa configuração para rodar esse jogo E você chegar e não conseguir rodar Então a empresa prefere botar acima Então a gente sabe que a gente tem uma margem Para a gente ter esperança De rodar num PC mais fraco do que esses citados Partindo para o requisito recomendado Podemos ver que Para rodar em Full HD 60 Que acho que é a meta da maioria de vocês É recomendado ter um Core i5 de 8ª geração Ryzen 5 3600 Placa de vídeo RTX 2060 Da NVIDIA Da AMD RX 5600 XT Corrigindo 16 de RAM E SSD dispensável Então a gente já vê que nessa condição aí Eu conseguiria com certeza rodar no alto ali Com o FSR ativo Então a gente pode ver que Podemos esperar grandes coisas desse jogo O jogo rodar em muitas configurações De uma maneira bem melhor E se a gente focar no alto Que já começa a falar sobre o 1440p 4K Que é o 1440p 60 4K 30 Obviamente o Full HD tudo no Ultra Provavelmente vai entrar nesse quesito aí A gente pode Contar Tendo no mínimo Um Core i5 de 10ª geração 11400 Ryzen 5 600 Placa de vídeo da NVIDIA RTX 3060 Placa de vídeo da AMD RX 6800 16 de RAM E SSD obrigatório Vamos dizer assim entre aspas Bom Podemos ver que essa configuração Com certeza com o FSR Podemos rodar em 4K 60 Eu posso testar pra vocês Quando for lançado Na verdade eu quero testar Primeiro que eu vou testar com vocês É com o meu 5600 E com a minha 3060 Ti Pra gente ver como vai rodar esse jogo De uma maneira bem legal Então aguardem Se inscrevam Ative o sininho Pra quando sair o lançamento do jogo Você já receber esse vídeo Que eu vou testar Em vários presets Em várias resoluções Pra gente ver como vai se comportar E depois a gente vai testar Em outras placas 1050 Ti Procedores de 3ª geração Xeon Enfim Uma infinidade de configurações Que eu vou trazer pra vocês Bom E por último O 4K máximo Aquele 4K que provavelmente Vai ser melhor Que do Playstation 5 Acredito eu Isso aconteceu com o Horizon O Horizon Acredito no gráfico do Horizon No 4K máximo É mais bonito Que no próprio Playstation 5 Quando a gente roda No modo fidelidade Então Acredito que No gosto da autoestima Vai repetir isso Ao menos na minha opinião Bom Podemos ver que O requisito de processador É o mesmo Do passado ali Do questão do 1440p60 Do 4K30 O mesmo processador Que ele pede 11400 ou 5600 Só a placa de vídeo Que teve uma grande subida Partiu com uma RTX 4080 E um RX 7900 XT No caso da AMD Bom Isso aí vocês sabem Que realmente Pra rodar em 4K60 Tudo muito alto É pra ter uma placa forte Mas talvez uma 4070 Uma 4070 Uma 4070 Super Ou um FSR ativo Vocês consigam extrair O mesmo desempenho Mas aí De modo nativo Só dessa forma Memória RAM é a mesma coisa SSD é a mesma coisa Então Podemos ver que é um jogo Que não chega pra ser um jogo Pesado Pra marcar a geração Como o jogo mais pesado do mundo Não é um jogo mais leve Mas vai dar pra jogar Em muitas configurações Intermediárias É até mesmo De entrada Então eu gostei Desses requisitos mostrados Não esperava muito menos Do que isso A gente sabe que os jogos De atual geração Não vai chegar pedindo Um Cedrum Não vai chegar pedindo Um Feno Um Atom Vai pedir sempre Procedores bem mais fortes Então a gente Então a gente já está ciente Disso Que realmente A tendência É sempre De mais fortes Até porque os jogos Vão entregar Uma qualidade gráfica melhor O Ghost of Toshima Pra quem não sabe É uma história Vamos dizer Envolvendo samurais Não vou dar muito detalhes Pra não ficar Dando spoiler E tem uma dinâmica Uma história bem legal Foi o único jogo Desse perfil Que eu joguei O pessoal até fica Falando um pouquinho Que ele seria Quase com Assassin's Creed Do Japão Dos samurais Mas eu achei Uma diferença Muito significativa Nesse jogo Gostei muito Desse jogo Zerei ele No Playstation 5 Uma boa experiência Que recomendo Que todos vocês Que tenham oportunidade Que tenham um PC Que rode nessa configuração Tenham Que vocês vão gostar Tá Assim que eu tiver mais Novidades No caso provavelmente Já vai ser os testes Que os jogos Eu trago pra vocês Mas se tiver mais alguma coisa Que eu possa adicionar Eu trago um short Ou um vídeo futuro Pra complementar isso E se vocês tem Alguma configuração Que vocês tenham dúvida Que rode Com os comentários Que eu vou dizer Minha opinião Se eu acho Que vai rodar ou não E em que sentido Tipo assim Ah vai rodar 30 fps Vai rodar 60 fps Vai rodar em 4K Vai rodar em Full HD Enfim Eu deixo a minha opinião De como acredito Que vai estar rodando Beleza Então esse aí Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.